Segundo as investigações, Natália, esses criminosos, eles estavam colocando terror na vida de quem esperava um ônibus ali no ponto em Trindade. Desciam ali de carro, com quem não queriam nada, iam até os pontos de ônibus em Trindade e acabavam com uma arma falsa, colocando medo em muitos moradores ali. Eles furtaram vários aparelhos, roubaram também muitos aparelhos. A polícia conseguiu prender inicialmente dois, inclusive com eles, a polícia encontrou esse simulacro de arma de fogo e também encontrou as roupas que eles utilizaram em várias situações de crime. A gente vê aí que depois de cometer o crime, eles voltavam para o carro e ó, pezinha braquiara, rasgavam, mas a polícia acabou encontrando, como você está vendo aí, o carro usado no crime, os bandidos, os criminosos, vários aparelhos celulares. Aí a gente percebe aí o simulacro lá em cima e os aparelhos furtados em algumas situações. A polícia, inclusive, disse que esses criminosos, depois de prender os dois, acabou encontrando mais outros dois criminosos que também faziam parte desse bando, que, como eu disse, aterrorizavam ali a situação de quem era ali, quem estava no ponto de ônibus em Trindade. A gente vê aí a movimentação de quando eles chegaram ali, Natália, desciam dos veículos ali tranquilamente, andavam, voltavam já com os aparelhos, sempre olhando para trás, sabe por quê? Usavam arma ali de brinquedo, olhavam para trás para ver se as vítimas não vinham acompanhando, entravam nos carros de novo, no carro nesse caso aí, e acabavam indo embora. Comandante, a gente vê ali que eles agiam com certa tranquilidade, chegavam ali a pé, deixavam o carro na frente e iam caminhando como se fosse cidadão comum, não é isso? Boa noite. Isso, boa noite, boa noite a toda a população goiana, goianiense. Esses indivíduos, alguns já tinham passagens justamente desse fato, praticando roubo de celulares, outros não. Então, eles já vinham praticando esse tipo de atitude, não só em Trindade, como na região metropolitana de Goiânia como todos. Dois indivíduos, um casal no caso, eles foram presos em agosto, justamente por receptação, receptação de celulares. Então, eles já vinham praticando esse crime já com um bom tempo aí, isso. Agora, Major, a gente percebe ali que eles utilizavam uma arma, um simulacro, né, para poder intimidar as vítimas. Isso, eles estavam utilizando um simulacro, nós encontramos um simulacro num lote baldio, eles escondiam esse simulacro neste lote. E eles chegavam, chegavam com toda a brutalidade, como se fosse uma arma de verdade, mas na verdade era um simulacro. Acontece que o cidadão comum, ele não vai saber, ainda mais numa ação. Uma situação de medo, né? É, tem que entregar mesmo, porque a gente não sabe. Às vezes, até o agente de segurança pública, é difícil de identificar ali se tratar de uma arma de fogo ou um simulacro. E nunca, de forma alguma, reagir, mesmo que seja, de repente, uma arma de fogo, o criminoso está com um dois ali, que pode ter uma faca ou outro objeto, né, comandante? Exatamente. O ideal é não reagir, porque esses indivíduos, eles estão ali por tudo ou nada. Eles vão para matar ou para morrer, e mesmo que seja um simulacro, eles podem estar com a faca, e nesse caso, eles estavam em uma quantidade... Tanto que eles foram presos por associação criminosa, né? Por receptação e associação criminosa. Olha aí, obrigado, Major, obrigado aos meninos aqui também, parabéns pelo trabalho. Ô, Natália, a gente vê assim, são audaciosos, são atrevidos, metem medo na população, só que vida de bandido é vida curta, esses estão presos. Parabéns à Polícia Militar, que tirou de circulação, e agora que fiquem bastante tempo atrás das grades e paguem pelos crimes que cometeram, Natália. Ô, Fred, e esse carro que eles usavam aí, de quem era? Era frio ou quente? Ah, deixa eu explicar, frio é quando o carro... Você tá cheio da gíria hoje, vazou na braquiária, chegou tocando o terror... Não, deixa eu explicar... Você tem que ter uma linguagem... O Major vai explicar melhor, era um carro frio ou quente? Não era quente, era um veículo alugado. Olha... Eles haviam alugado esse veículo justamente para praticar os crimes, mas não era frio não, era veículo quente mesmo. Agora, Major, Natália, só para continuar aqui, a gente percebeu de um tempo para cá, que essa modalidade de alugar carro para cometer crime aumentou bastante, né? Porque desvincula o veículo ali do criminoso. Aumentou bastante, se a placa não for identificada, eles vão, alugam o veículo, praticam os crimes, dali dois, três dias, às vezes até uma semana, eles devolvem o carro como se nada tivesse acontecido e perdem totalmente o vínculo daquele veículo. Major, só para finalizar, vida de bandida é vida curta, principalmente na região de Trindade, região metropolitana ali, pertinho? É, vida de bandida aqui em Goiás está fácil, não. A gente aconselha sempre ao bandido ir para outro estado, porque aqui em Goiás a tolerância está sendo zero, em Trindade, menos um. Trindade, ladrão lá não está... Não se cria, não. Não se cria.